Eu andei de conversível só em 1995, um vizinho meu tinha um escorte e ele era o mais velho, né? Inclusive ele era técnico do Novo Hamburgo, ele era técnico de futebol, e aí eu era muito amigo da filha dele e aí ele chamou a nossa pra andar num escorte assim, mas eu era bem ferrado. XR3, que entrava água. Isso, queimou os conversíveis porque entrava água. Caralho, né? Se o XR3 não presta, entrava água. Se o XR3 fizer, o carro nunca empolga. Cacete. Esquece. Mas eu achei do caralho esse... Fala jovem, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Compra R$20, jovem, mas aos poucos ele tá caindo, hein? Mas assim, a questão toda que o pessoal acha que a gente se especializa... Por exemplo, eu foquei realmente no mercado cripto porque é um mercado que exige muito esforço cerebral de paciência, né? De você aprender a lidar com grandes depressões. Um mercado mais emotivo do que técnico. O que que tu sentiu quando tu entrou no mercado cripto e ele deu porrada pra cima, porrada pra baixo? O que que tu sentiu? Tu tava acostumado há 17 anos aí no mercado financeiro? Cara, aí veio uma expertise do mercado de ações mesmo, que é um mercado volátil, não quanto a cripto, mas é um mercado altamente volátil. Eu percebi o seguinte, se o meu humor muda com o investimento, é porque eu não sou um investidor. Eu tô ali brincando com uma aposta. Você tá torcendo? Tô torcendo. Porque o meu humor não pode... Não. Eu não posso estar feliz porque as ações ou as criptos estão subindo. Sim, o Bitcoin tá caindo 40% em um mês e eu tô foda-se. Exatamente. Qual que é o game que eu estou entrando? Um game de vol. E a gente ganha dinheiro na vida correndo risco. Sim. Quando eu abri minhas empresas, todas elas eu corri risco de perder grana, de perder meu tempo, de me frustrar. E falar, caramba, o que que eu tô fazendo? Por que que eu não vou seguir o conselho da minha mãe e prestar concurso público? O tempo todo eu assumi risco. Sim. Então, isso é exatamente tudo que pode acontecer. E quando eu vou investir no mercado altamente volátil, né? Que é o mercado de criptomoedas. Em breve eu vou estar entrando também no mercado de startups também, que é outro mercado altamente arriscado. Sim. Isso é exatamente o que que vai acontecer. E eu tô focando, obviamente, no longo prazo. Pra mim, os conceitos fundamentais da cripto, a gente vai falar aí, o Bitcoin, né? A mãe das criptomoedas. É o que? Centralização, né? Facilidade, né? De negociação. Não controle dos governos. Apesar que em algum momento vai ter regulação. Acho que em 2022 vai ser um ano de regulação aí dos governos. Perfeito. Até onde dá, né? Obviamente eles vão conseguir regular tudo. É... Uma moeda deflacionária ali, né? Pelo ralvo. Enfim, tô investindo nos fundamentos. Você não fala assim, ah, Bitcoin não tem fundamento, não tem laço. Não, claro que tem fundamento. Sim. Fundamento é justamente o que tá por trás daquele projeto, né? Sim. Pra que que ele foi criado, pra que que ele serve, por que que ele pode resistir ao decorrer dos tempos, né? Pra mim, um dos maiores legados é a blockchain. Sim. Que você tava até me perguntando aqui, o que que você acha que vai acontecer com os cartórios? Pra mim, tem os dias contados dos cartórios. Sim. Fato, o que mantém hoje ainda é o lobby. Mas o lobby tem prazo de validade, né? Não dá pra você manter o lobby a vida inteira, né? A tecnologia tá aí pra isso. É igual o SIG IN, aquele negócio de assinar contrato. Sim. Cara, se você falasse que você fosse assinar um contrato ali, às vezes, de milhões, como outro dia eu assinei um contrato super alto, pela internet, você fala, merda, impossível, tem que ir lá, olhar no mundo. Hoje tem assinatura digital. Assinar e reconhecer em cartório, deixar a merda digital, tipo sanguíneo, caramba, coado. Então, pra mim, as criptomoedas não são o futuro. São o presente e são o futuro. Vai ser o Bitcoin? Vai ser Ethereum? Vai ser uma altcoin? Cara, isso é impossível saber. Não dá pra gente cravar que o Bitcoin vai continuar existindo daqui 10 anos, apesar de eu acreditar que sim. Por isso que eu invisto em um percentual da minha carteira. Sempre mantendo entre 5% e 10% da minha carteira. Sim. Mas que o futuro é cripto, pra mim, isso tá selado. Isso é uma coisa, assim, que eu não tenho dúvida. Posso estar errado? Posso. Mas, pra mim, isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. Porque o futuro, o presente e o futuro é cripto. Aliás, eu estava conversando no final de ano com o presidente do BNDES, que é amigo meu. Sei. E aí eu falei, Gustavo, o que você acha das criptos? Eu falei, cara, o presente e o futuro. Fato, não sei se será o Bitcoin ou outra cripto. Mas que o futuro é cripto, pra mim isso é 100% de certeza. Sim. E, assim, o que que tu... Tu não botou, então, nada de emoção. Desde que tu entrou em cripto, tu não sentiu nada diferente, assim. Zero. Zero. Mas tu te surpreendeu, por exemplo, com altas de algumas altcoins, assim. Por exemplo, algumas altcoins subiram uns 50 mil por cento em 6 meses. O que que tu acha dessas coisas? O risco é sempre proporcionar o retorno, né? Sim. Se eu estou investindo num projetil minúsculo ali, pra mim tem mil por cento mais de aposta do que de fundamento. Perfeito. A maioria das pessoas que investem em altcoins não entendem nada dos fundamentos do projeto. Estudaram um zero. Ouviram alguém falar que poderia dar uma porrada e a pessoa vai ali pela ganância. E, às vezes, ela tem o azar de ter sorte. O que que é o azar de ter sorte? Ela coloca a grana, explode, ela fala, cara, sou foda, gênero, sou muito foda. Óbvio que isso ia acontecer, né? O pessoal que não tava vendo o que que ela vai fazer de novo, é igual um cassino. Ela vai apostar de novo numa outra altcoin. E aí vai pro inferno. É óbvio. É óbvio. É igual um cassino. Geralmente, quem ganha faz o quê? Cara, a sorte está do meu lado hoje. O cara não pega ali e põe 10 mil dólares em Las Vegas no bolso e vai embora. Ele pega e fala, não, agora vou multiplicar por 50 mil, põe 10 mil dólares. Agora vou ficar trilionário. Vou ficar trilionário. Então, é exatamente isso que acontece. Toda vez que você faz qualquer tipo de investimento, principalmente investimento de renda variável, você tem que fazer a seguinte pergunta pra si. O que que pode dar de errado, de muito errado? Quando eu invisto uma small cap ou uma samba, uma small cap, eu falo, meu, o que que pode dar de muito errado pra essa empresa? Cara, essa empresa... Isso é legal. Isso é legal pensar. Ela pode ser engolida por uma outra. Pode ser comprada por outra. Pode ser comprada por outra. Uma mudança de tecnologia pode matar ela. O que que pode acontecer com essa empresa? Você sempre tem que pensar, porque assim, a partir do momento que você pensa, o que pode dar errado, você tá pensando em 60% das coisas. Tem umas outras 40% que você nunca pensou. Quando você pensa no que pode dar errado com o Bitcoin, por exemplo, o que que pode dar de errado? Pô, pode dar um pau na blockchain? Pode. Ah, mas nunca deu. Nunca deu, mano. Quer dizer que não pode dar. Exatamente. Era o que a gente tava falando. assim, pode os governos se unirem, sei lá, tem uma guerra e o caramba quatro e aí começa a financiar o terrorismo, o master com isso, os governos se unem e aí falam o seguinte, não, você pode até ter, mas não vai poder passar pelas instituições financeiras tradicionais. Sim. Ah, não, mas isso não vai acontecer. Eu também acho que não vai acontecer, mas pode acontecer? Pode. Por que que não poderia? Pode uma outra tecnologia vir e substituir Bitcoin e ter uma aderência mil vezes maior e até mesmo do mercado tradicional, até mesmo dos hedge funds e o Bitcoin acabar a começar a cair em desuso? Pode. Por que que não pode? Pode. Você acha que vai acontecer? Não, senão não teria na minha carteira. Sim. Mas pode acontecer. Isso eu te falei de três, quatro coisas. Tem mais umas quinze que eu nem pensei porque é o famoso cisne negro, né? Exatamente. Aquela coisa que nunca aconteceu. Assim como nunca existiu uma criptomoeda na história da humanidade até ali dez anos atrás, tem quinhentas e doze coisas que nunca aconteceram de cagadas com as criptos que ainda podem acontecer. Exatamente, perfeito. E você tem que pensar nisso. É perfeito. E eu sempre falo, desculpa a sua desculpa, mas é bem isso mesmo. Eu ganho dinheiro trabalhando e empreendendo nas minhas empresas. Para mim, investimento para potencializar aquilo que eu ganho trabalhando e empreendendo. Eu não fico esperando uma altcoin ou Bitcoin ou até valorizar 412 milhões por cento para eu ficar rico. Eu não dependo desse troço. Sim, perfeito. Eu não dependo. Ponto. Eu vejo assim que o mercado ele vem crescendo muito à medida que ele vem crescendo e vem adotando mais pessoas. Essas pessoas também tem uma cultura de aumentar o apetite ao risco, mas ao mesmo tempo também querer o dinheiro rápido e fácil. e por isso que eu acredito que daqui para frente pode surgir uma outra coisa. Eu acredito realmente que em uma faixa entre 10 a 20 anos pode surgir uma nova moda, um novo hype de investimento, uma nova categoria sem ser especificamente criptomoeda que atraia esses investidores para fazer mais esse movimento explosivo de alta. Tal como aconteceu com a bolsa lá nos anos 30, anos 40. Tal como aconteceu com a cripto agora recentemente. Tal como aconteceu acho que com as orquídeas lá também. As tulipas. As tulipas. Então a gente vê modinhas de hype de criar o apetite e sempre acho que vão ter coisas novas surgindo. Eu não acredito que vai acabar, vai ser só em cripto agora e cripto vai ser a única coisa que vai dar para investir no médio e longo prazo porque o ser humano sempre inventa alguma coisa para gerar um fomo para gerar esses ciclos de investimento. Pensa comigo desde a bolsa de valores não surgia nenhum grande investimento global que as pessoas não teve nada. Não. Surgiu uma coisa. Mercado Forex. É. O mercado de alavancagem e de intercâmbio ele surgiu violentamente e surgiu também o mercado de opções binárias. Então é isso que eu estou falando. Sempre surge uma coisa mais arriscada, mais louca. Mas algo que tinha, vamos dizer assim, o mínimo de sustentação. Porque as criptomoedas tem uma sustentação. Opções binárias é uma pirâmide disfarçada de plataforma de investimento. Opções binárias é um sistema dos cassinos digitalizarem o dinheiro e descentralizarem as apostas. É. Exato. Usando o mercado financeiro. Porque na verdade é só a banca que ganha, né? É. Sempre. É a casa que ganha, na verdade. Agora você pensa o seguinte, de repente surge uma nova moeda que você consegue comprar coisas com ela, né? Certo. Você consegue comprar, sei lá, um apartamento, um imóvel, qualquer outra coisa. Ela tem um valor real no mundo real. Sim. Uma tecnologia nova, etc. Imagina que todas as cabeças do mundo estão voltadas para pensar em criar algo para ganhar dinheiro. Todas as cabeças do mundo, né? Sim. Todos os caras de tecnologia, todos os gênios. É. O metaverso vem. Provavelmente se não tivesse surgido. Ah, depois eu quero saber o que eu conheço metaverso. Provavelmente se não tivesse surgido o Bitcoin, não estaríamos falando de metaverso. Sim. Sim. Simplesmente o Mark Zuckerberg pensou o seguinte, cara, eu lanço uma nova ferramentazinha no Instagram e aí vem o TikTok e copia. Uhum. E aí vem o YouTube e me copia. Aí o YouTube lança outra coisa e o TikTok copia e aí o Instagram copia. Resumindo. Ali é a corrida dos ratos, todo mundo copia o outro. Então não tem mais inovação porque todo mundo copia tudo, concorda? Sim, concordo. Ele falou, ou eu lanço algo muito revolucionário ou eu vou ficar nesse negocinho estagnado e com risco de morrer. Certo. E aí eles vêm com metaverso. Mas de onde veio essa ideia do YouTube? Com o Bitcoin. Sim. Óbvio. Assim, olha o que está acontecendo. É. Na verdade o metaverso, ele é uma ideia copiada, né? O metaverso do Facebook, quero dizer. Que o metaverso, ele já existe desde os anos 80. E todo jogo que você pode representar uma vida real dentro de um jogo, você pode considerar como um metaverso. Sim. Um personagem. E a indústria de games evoluiu muito ao longo dos anos no sentido assim, vender skin, vender roupinhas digitais, você poder criar um avatar seu dentro do jogo. Então isso é o metaverso em si já. O metaverso ele já é um negócio existente. O que ele quis trazer é que ele copiou essa ideia da galera do mercado cripto, principalmente da galera da comunidade da rede Ethereum, que começou a trazer, por exemplo, o projeto Mana, né? O projeto da Send, acho que é o Send. que é um projeto onde você cria, compra terrenos digitais. Isso aconteceu em 2019, né? Eu acompanhei todo o crescimento desses projetos. Eu tinha investido em Mana lá atrás. Banco imobiliário digital. É. E eu tinha vendido porque eu não gostei muito da ideia, mas é uma ideia que realmente deu dinheiro, né? Para o pessoal comprar os terrenos. Então o pessoal pensou assim, imagina a gente criar um Second Life, onde a gente, através da blockchain, a gente consegue assegurar a propriedade de um terreno digital para a pessoa que compra o terreno digital. E aí você cria um mundo, tá? Dentro do mundo virtual, e aí você tem o seu avatar, você vai jogando. Ali começou o metaverso, como o Facebook copiou, né? Porque o Facebook, na verdade, ele plagiou isso aí. Aí o Facebook, com o poder de compra grotesco, ele pegou a categoria de modalidade meta, de metaverso, e trocou o Facebook por metaverso, querendo explorar mais essa ideia, né? Agora imagina a gente fazer uma rede social dentro de um jogo virtual, do mundo virtual, onde cada pessoa segura o seu terreno lá, a sua casa e pode fazer agora reuniões de negócios lá dentro, por causa agora que está todo mundo trabalhando de dentro de casa. Então a gente pode construir um mundo como se fosse o Second Life, com as propriedades de segurança de propriedade privada que a blockchain consegue oferecer através dos dos NFTs, né, que são os tokens não fugíveis. Então o Zuckerberg, ele tentou pegar aí, tentou antecipar ao futuro, trocando o nome do Facebook por meta. Cara, posso colocar meu óculos do Aliexpress aqui? Vou tocar a fecha. R$26,00, depois eu te passo o link. E desenvolver... Eu sei que esse óculos é mais caro! Não, R$26,00. Eu vi lá em Dubai esse óculos aí, eu tô ligado. R$26,00. 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 Esse aqui, esse aqui é bom pra... Todo ouvio usava. Todo ouvio usava. R$26,00. O cara mais nova nem sabe o que é. Esse óculos, a gente só usa nesse tipo de carro pra receber o boquete. Vocês só falam nisso, né? R$26,00. Que boquete... Cara, mas vamos imaginar o seguinte. Se eu te ofereço Bitcoin e dinheiro, tu vai aceitar, certo? Sim. Se eu te oferecer boquete. R$26,00. Cara, boquete não se nega, só se aceita também mesmo. Não, eu tô ligado. Tô brincando. Não, porque quando tu tá sem como pagar a carona, vai no boquete, não tem? Só caralho. O que acontece? O pessoal acha que você tá brincando, mas as histórias você me contou quando tava gravando. Não. Ou não. Ou não. Eu não sabia que táxista lá no Rio Grande do Sul. Tem uma história lá. Tem uma história que a gente carrega desde os anos 90. Lá no Rio Grande do Sul. Um Pelota. Talvez seja o Pelota. Eu não sei porque nunca foi o Pelota. Mas uma coisa que se carrega, né? Que é uma zoeira, uma piada, né? Pô, tem coisas que não se nega. Dinheiro e boquete. O cara não tem como pagar, mas tem que ser no boquete, né? Não adianta. Arrachei o bico da história que você contou. Vai ter que mimar mal, cara. Hã? Do táxi lá que você pegou e tava bêbado. E tipo, pagar. Que sacanagem. Mas aí é o seguinte. O pessoal, então... O Zuckerberg, ele tentou se antecipar e ele fez um vídeo institucional de um negócio que ele nem construiu ainda. Tanto que o vídeo institucional do metaverso lá do Facebook nada mais é do que uma promessa, um ponto de dificuldade. Meu, aparece um engenheiro lá no desenvolvimento listando dez coisas que ainda o metaverso precisa ter pra se vingar. Então, tipo assim, no mesmo vídeo que eles vêm no metaverso, eles ao mesmo tempo colocam que ainda tem muito a ser construído, mas é que ele quis roubar o nome. Colocar uma bandeira. Ele quis cravar a bandeira. A gente é o dono desse troço. Exatamente. A gente não tá pronto, mas alguém vai fazer esse troço. Ele pegou uma categoria já de investimento que tava surgindo na blockchain com o nome, né? Metaverso. Surgiu em 2019 e quis em 2021 cravar esse nome pra ele. E a ideia dele é isso aí, criar mídias sociais interativas usando óculos 3D. E aí eu vou te dizer a minha opinião e depois eu vou querer saber a tua opinião. Eu fui... Eu tenho o óculos do Facebook. Como é que é o nome do óculos? É óculos... Não é o Rift. É o óculos... De Beans? Não, o óculos... Porque tem o VR do Facebook. É o óculos virtual do Facebook. Como é que você tem esse troço? Que é o... Porque eu queria testar o Metaverso. Ah, é. Tal do Metaverso. E eu vou até dizer por que que não vai funcionar. Primeiro, é uma tecnologia... O óculos é legal, tá pessoal? O fone funciona o som. Tu não precisa nem de fone. Ele funciona o som dentro do óculos. O óculos é todo o aparelho lá dentro. Tu não precisa conectar ali no computador pra rodar a software. Ele funciona a software dentro dele. Como se fosse um celular mesmo, assim. Independente. E o... Bom... Coisas que eu achei uma merda. A resolução dele. Mas pode melhorar. Uma bosta. Ainda. Esse não é um empecilho. Ainda. Esse não é um empecilho. Beleza. Problema. Você fica travado dentro de um ambiente 3D que ele gera dentro da tua sala. Então a tua sala... Tu tem o ambiente 3D, ele vai fazer um círculo de 360 graus. Tu só vai poder se movimentar ali. Pra você movimentar o seu boneco, você vai ter que andar com o teu bonequinho que nem o analógico de controle. Uhum. Porque você não vai poder andar A do infinito dentro do jogo 3D. Senão você vai bater com a cabeça da parede. Vai cair do 15º andar. Então você fica preso dentro daquela área. Limitado àquela área. Beleza. Ficar em pé durante uma hora se movimentando. É uma merda. É muito ruim. Mas você não pode ficar sentado e só controlar isso. Tu pode. Tu pode. Só que o que acontece? Quando tu movimenta... E é uma coisa que acontece nas primeiras duas semanas em que tu fica exposto a esse tipo de tecnologia. O teu corpo... Tu percebe que tu tá caminhando. O teu cérebro vê que tu tá caminhando dentro de um ambiente virtual tridimensional. Mas o teu corpo tá parado. Isso te causa um conflito interno no teu organismo. Muito estranho que tu começa a suar. Mesmo com o ar-condicionado bombando. Começa a suar, a suar. Então... É que nem eu tenho um jogo de caça lá. O jogo de caça, o Ace Combat 5. Quando eu jogo ele, eu começo a suar que nem um porco. Porque o meu cérebro... Ele enxerga que eu tô dando pirueta. Dando... Dando volta de ponta cabeça. E na verdade eu tô parado no ambiente sentado, confortável na minha sala. Isso dá um negócio no teu cérebro. Na tua cabeça. Tu fica num suador. Então assim... É uma tecnologia não confortável. Ponto. Isso já... Já acredito que não vai ser... Que vai ser o grande empecilho. É uma tecnologia não confortável. Tu não consegue ficar confortável por mais que uma hora exposto nessa tecnologia. Depois de umas duas semanas tu te acostuma, tu consegue ficar até umas três horas por aí. No máximo assim ó. Mas tu fica exausto. Cansado. Psicologicamente tu recebe muita informação porque a tua tela... Tu vem recebendo coisas. É... Som o tempo todo. Barulhinho. Então eu não consigo ver as pessoas trocarem o mundo virtual... O mundo real pelo mundo virtual, por exemplo. Não com esse tipo de tecnologia com óculos 3D. Aí o pessoal fala da Neuralink, né? Você ligar os teus neurônios... Linkar como se fosse matrix mesmo, né? Tu ligar a tua cabeça a um computador. Aí poderia ser outra parada que eu não sei nem se é viável. Organicamente falando, naturalmente falando. A gente sabe que em filme e qualquer obra de ficção científica isso vai funcionar. Mas eu quero saber se, por exemplo, se a gente engatar uma porra na tua cabeça aqui. Que conecta com teu cérebro e não te mate. Né? Se isso realmente vai te trazer algum benefício. Ou se isso vai... Pro teu corpo isso vai ser positivo. Então eu acho o oposto. Eu acho que a geração nova... Por algum momento eu pensava que a geração nova ia ser muito mais cibernética. Mas eu tô vendo justamente o oposto com a convivência com meus sobrinhos. Né? Eu vejo que... Eu tenho os quatro sobrinhos. Dois sobrinhos mais brincam de Lego e brincam de boneco do que ficam no iPad. Tudo bem, eles ficam mexendo com o iPad, tecnologia o tempo todo. Quando estão jantando, almoçando. Mas eles ficam mais tempo sem parar de brincar. Pular na piscina e tal. Tendo interações sociais e dando valor para as interações sociais na escola. Tipo, tendo... gostando de ir para a escola. E pouco tempo na tecnologia. Eu não vejo eles tanto assim na tecnologia que nem a gente achava, né? Que nem eu achava até por um tempo atrás. E os meus outros sobrinhos. Um não quer nem saber de computador, tecnologia. Não quer saber de videogame. Bosta nenhuma. O outro é viciado em Free File. Fica no celular o tempo todo jogando ali umas três, quatro horas por dia. Mas no restante do dia está namorando. Está namorando. Está fazendo outras coisas. Então assim, antigamente até um ano atrás. Se eu perguntasse para o Augusto de um ano atrás. Eu achava que o mundo do metaverso ia dar certo. Porque eu achava que a nova geração ia ser muito apegada à tecnologia. A gente é apegado à tecnologia. Assim, a celular e tudo mais, né? Mas o que eu percebo é que a geração nova, ela dá muito valor para a interação social. É justamente o oposto do que eu esperava. Vou tocar a lenha nessa fogueira. Vai lá. Vai tocar a lenha na fogueira mesmo. Vou tocar a lenha na fogueira. Eu vejo assim que as profissões vão ser cada vez mais ligadas à tecnologia. Concordo com isso. Acho que isso vai acontecer. Mas tem aquele lado, cara, que nada para mim, pelo menos nada, substituir. Por exemplo, o vento. A presença física de eu estar aqui em São Paulo contigo dentro do carro conversível, conversando, batendo papo. Eu acho que isso não é a mesma experiência dentro do metaverso. Vamos imaginar. Eu estou lá em Florianópolis. Estou aqui em São Paulo. Tu com o teu óculos. Eu com o meu óculos. E a gente se falando. Num carro virtual, sem sentir o vento. Ah, mas aí para sentir o vento é só botar um ventilador. Porra, vai tomar no cu. Aí toda vez que tu vai querer imitar o real. Um secador de cabelo. Por que não vai dar certo? Porque o metaverso quer imitar o que já existe na realidade. É isso. Vou dar a minha opinião. Agora vai tocar pau. Vamos lá. Toca pau. Metaverso vai flopar zero ao suporte mais forte do metaverso. Cara, eu acho que tem um risco de dar certo. Eu vou te explicar porque eu acho que tem um risco de dar certo. Vamos lá. Quanto tempo você passava no celular há cinco, dez anos atrás? Sendo realista. Quanto tempo eu passava no celular? Contando com aquele jogo da cobra? Sei lá. Aquele jogo da cobainha lá? Do Tetris. Do Tetris. Cara, eu passava o tempo no celular aí, talvez uns dez minutos no dia inteiro? Hoje você passa quanto? Hoje eu devo passar, eu já vi, eu passo uma média de três a quatro horas por dia. Pelo menos, né? E a maioria das pessoas eu acho que passa uma média de sete, oito, né? Se for ali contar alguma coisa. Beleza. Certo. Você mora em prédio ou não? Eu não, eu moro em prédio, eu moro em apartamento. Você mora desde pequeno em prédio? Eu moro desde... Não, eu moro em casa desde pequeno. Eu fiquei até trinta anos de idade morando em casa. Eu moro desde pequeno em prédio. Tá. O parquinho era lotado de criança tocando a zona. Comprava álcool pra colocar fogo em tudo. Certo. É... Bexiga de água, né? A gente tocava a zona no prédio. Hoje você entra em qualquer prédio, quase não tem criança brincando. Quando tem, é uma criança com uma babá. Certo. Pode olhar. Mas aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Porque lá em Floripa, o pessoal, as crianças ficam o tempo todo gritando lá embaixo e brincando. É. Mas é porque eu acho que você é de praia, né? É, pode ser. É, pode ser. Mais contato. Aí é o tempo todo brincando lá no condomínio. Exato. Tá. Cara, quantas crianças você vê que o pai começou a chorar até que o iPad? Sim, várias. Meu irmão faz isso. A minha irmã, às vezes, eu falo assim, você fala porque você não tem filho. E eles falam que é uma benção. Que a única coisa... E eu criticava. E a coisa que faz parar de causar é a porcaria do iPad. Esses dias eu vi uma cena que eu achei grotesca, assim, fiquei assustado. Era uma criança grande, tá? Eu já digo até eles são os 9 anos. Sim. Comendo, olhando fixa no iPad no restaurante. Mas é isso mesmo. E a mãe dando comida na boca. Uma criança de 9 anos. Eu olhei e falei, cara, isso é... Eu nem sei o que que... Isso é bizarro, né? É bizarro. É bizarro. Qual que é a geração de toda a história que mais se... A geração que mais se... É a nossa, né? É. As milênios. Qual que são depois dos milênios agora? Agora são... Vem outra. Cada vez tem um nome desse troço. Antes era Baby Boomers. Agora é milênios. É os depois dos anos 2000, né? É, sei lá. Isso agora é... É geração... Cara, quantos casos... É geração Y. Quantos casos na sua escola teve de... Na minha escola foi zero. Na minha escola, zero. Certo. Se você conversar hoje com uma criança... Ela sabe de alguma criança, adolescente... Pode não ser... Pergunta. Toda escola tem um caso agora de... Que interessante. Toda escola. Por quê? É a geração com mais facilidades... Eu tô tudo... Tô falando tudo isso pra gente falar de metaversa. Sim. É a geração que menos interação social tem. Certo. É a geração que menos sabe lidar com frustração. Certo. Isso é verdade. É a geração mais mimada. Sim. E a geração de pais que mais trabalham... E mais compensam filhos com coisas... Sim. E com tecnologia. A nossa geração é a que mais trabalha. É a que mais trabalha. Porque a gente trabalha 12, 13, 14 horas por dia. Fácil. Fácil. E vai que vai... Fazer duas profissões. Na outra semana a gente compartilha o WhatsApp. O pessoal tá de pera e responde. E se você não responder, o outro fala... Calma aí. Como assim? Sumiu? Tá doido? Entendeu? Então... Qual que é a geração que mais joga videogame? Tinha videogame na minha idade? Tinha? Sim. Jatari? Eu jogo videogame até hoje. Nintendo 64. Super Nintendo. Parei aí. Vindo 64. É o meu de um videogame. Então, eu continuei. Até o Playstation 5. Qual a geração que mais joga videogame? A nossa. Melenio. Melenio? Joga absurdamente. Quantas horas um cara viciado no videogame ele fica direto? Aí eu vou te levantar outro questionamento. Depende do período que ele tá da vida dele. Sim. O cara que trabalha... Porque quando eu tinha dos 11 aos 20 anos de idade, que eu era punheteiro e chegava da escola e eu jogava e joguei 8 horas seguidas. Não tinha namorada nem nada. Eu jogava tipo 8, 12 horas por dia. Dos 20 aos 30 eu joguei, sei lá, 2, 3, 3 horas por dia. Hoje eu não consigo ficar uma hora jogando sem... Eu nem tenho. Começar a ter dor de cabeça. Eu nem tenho. Mas eu acompanho o que tá acontecendo. Eu olho, eu observo. Eu nem tenho, mas eu... Eu observo. Mas o que eu quero dizer assim, essa exposição ao videogame ela é dinâmica. Ela não é fixa. Mas eu te falo pelo seguinte. Entendeu? O videogame ele te dá um conforto e você não ter grandes frustrações. Sim. Principalmente nos jogos novos que agora é morte infinita. Se você quebra uma empresa pra você fazer uma outra, dá um trabalho desgramado. Concorda? Sim. Se você morre no jogo, você volta. Você volta. É. Você volta de novo. Sim. E é um negócio que você não precisa ter tanta interação humana. Não precisa ter muito esforço. Você não corre o risco do cara te trair como amigo. É, exato. Da mulher te deixar por outro. De te tratar mal. Não corre o risco de se frustrar. O videogame, o mundo virtual te causa pouquíssimas frustrações. O máximo que vai se você não conseguir completar o jogo, você vai lá e volta o tempo de novo. Ou tu fica puto que tu morre muito seguido. Muito seguido, mas é eterna a tentativa que você tem. Exatamente. E essa é a nova geração. Sim. Geração de pouca interação humana. E outra coisa, o pessoal é porque não pega sol. Eu vou falar também. Porque o sol é o maior antidepressivo do mundo. Exatamente. As pessoas não pegam sol. Exatamente. Aí o cara fica só no quarto, 24 horas por dia. Exatamente. Trabalha Photoshop, não sei o que. Aí joga o dia game e o cara não pega um sol. Exatamente. Não tem como tu não ficar depressivo. É químico, né? Já entra em outra coisa. É químico. Se as plantas precisam do sol para sobreviver, por que que tu, como ser humano, também vai precisar? Eu tô dormindo, pra você falar das... Tudo isso a gente tá falando de metaversos. Porque quando fala metaversos, você tem que analisar o comportamento humano. É, porque eles estão tentando refletir o comportamento humano e a gente tem que ver o que que tá acontecendo. Exato. Eu achava um cúmulo do absurdo levar o celular pro banheiro. Sim. Cara, você vai cagar no banheiro, você vai fazer sei lá o que, você vai levar o celular. Sim. E hoje, na maioria das vezes, eu levo o celular pro banheiro. Eu que tenho 37 anos. Sim. Essa nova geração dorme com o celular embaixo do travesseiro, que eu ainda acho um absurdo, porque ficar jogando radiação no seu cérebro ali, tá a risco de dar um câncer. Sim. Enfim, eu tô contando tudo isso pra falar que o metaverso, infelizmente, tem uma enorme chance de dar certo. Uma chance muito grande. Mas por que que tu acredita? Porque as pessoas estão cada vez mais virtuais. Mas é que tá, eu acho que não vai dar certo justamente porque, apesar da virtualidade, pode ser que algum jogo como Second Life pode durar mais tempo. Mas os milênios, né? Quando é que surgiu o Second Life, tu sabe? Não. O Second Life é você trazer o seu avatar e levar a vida do jeito que você quiser, exatamente no mundo virtual. O Second Life surgiu em 2004. No meio da nossa geração de adoradores de videogame. Aham. Teve 2 milhões de usuários no mundo todo. Virou febre durante 2 anos. De 2008 pra cá, ele tem agora, saiu de 2 milhões e atualmente só tem 60 mil jogadores. Ou seja, flopou. Essa ideia de metaverso em 2004, que já surgiu lá em 2004, flopou. Já tem a interação, já tinha a interação digital. Assim como não tem ninguém caçando Pokémon na boa mais. Exatamente. Então é aquela história. Tem os dois lá da moeda, né? Só que tem um detalhe. Por que que não vai dar certo? Justamente por causa do alto índice de frustração dessas pessoas. Quando elas entrarem com óculos e elas perceberem que é muito desconfortável usar um óculos pra você ficar interativo no mundo 3D, eles vão perceber que é uma atividade que é um pé no saco. Depois de um tempo você, cara, depois de um mês, você pega e encaixota aquela merda daquele óculos virtual e tu não quer nem saber disso que eu tô falando. Eu sou um jogador de videogame mais viciado que tu vai conhecer na tua vida. Eu tenho, sei lá, uns 40 jogos instalados no PlayStation 5 pra terminar ainda. E eu não tenho saco pra jogar. Metaverso vira um raio. E aí as festas, os encontros, se encontram nessa porcaria que eu acho uma... Nossa. Eu gosto de ser humano, agora de encostar nas pessoas, agora de falar. E daí as pessoas não vão transar? Cara, cada vez as pessoas vão ter menos filhos. Tá, mas o que que tu vai surgir? Hoje as pessoas já tem menos filhos. Muito menos. Mas é que, por exemplo, assim ó... Como é que tu vai trazer... Olha o Japão. A experiência do Metaverso. A gente tá copiando o que acontece no Japão há 10 anos atrás. Você sabe que no Japão tem clube de stripper de robô? Sim, tem. Tu tá achando que nós estamos fazendo uma japonização? Cara, há quanto tempo eles estão acostumados com tecnologia? Eu acho que... Eu concordo 100% contigo nisso aí. Até a máscara a gente tá usando igual. Eu concordo muito com isso aí contigo. E eu acho infelizmente... Só que são... Eu não sou adepto. Eu acho uma bosta isso. A gente pode ver pelo tamanho dos apartamentos que a gente tá passando por um processo de japonização. A gente tá cada vez mais dando valor a apartamentos menores. Exato. Muito limitados pra você ter o básico pra sobreviver e foda-se. Japão. Japão total. Total. Aqui em São Paulo já não tem prédio de 20 metros quadrados? Tem. 19, 18, 14... 100 mil reais. É um quartinho de hotel. 100 mil reais. É. É isso. Mas isso é uma parcela das pessoas. Aí é que tá. A gente tem que cuidar pra não confundir. Porque a gente vive num ambiente assim, ó. A gente tem pessoas que gostam de viver a solidão. Tem pessoas que gostam de viver em família. Que é aquela pessoa que quer ter tipo 8 filhos, 10 filhos. Cara, quanto mais filho melhor. Aquela galera que não quer ter filho. Aquela galera que prefere viver sozinha a vida toda. Quantas famílias almoçavam juntas de sábado e de domingo? Quantas almoçam hoje? Bem menos. Mas eu tô achando que com a globalização, a gente não tá tendo... Não é que nós estamos tendo uma diminuição disso especificamente. Nós temos uma população muito maior. Os gostos muito maiores. Possibilidades muito maiores. Então eu acho que nós estamos tendo, na verdade, uma diversificação maior. A gente não tá tendo, por exemplo, uma substituição. Porque a gente tem essa falsa impressão de substituição. Porque a gente leva o pé da letra assim. Não, tem as pessoas que gostam de morar num apartamento de 25 metros quadrados. Eu acho uma merda. Eu quero ter uma casa de 500 metros quadrados, por exemplo. Eu não aceito viver num ambiente com menos de 100 metros quadrados. Por exemplo, eu. Sim. Então eu acho assim. Eu conheço várias pessoas que são assim também. Assim como eu conheço aquele cara que é solteiro. Que nunca quer que a namorada dele more junto no apartamento dele. Olha o polêmico. Porque eu moro no apartamento junto com ele. E que quer que a namorada dele tenha um apartamento dela. E ele tenha um apartamento dele e eles se encontrarem. Então eu acho que hoje tem essa possibilidade maior. Com Uber. Com facilidade de deslocamento, entendeu? Você tá tirando tudo isso pelo que você vive, o que você gosta e quer. Não. É pelo que eu tô enxergando. Pelo que eu tô observando. Vou dar um outro exemplo. O que eu estou observando, pelo menos assim em Florianópolis e aqui. Mudança de comportamento. Carro. Eu adoro carro. Não vendo meu carro. Eu curto. Eu gosto do trabalho pra ter esses confortos. A nova geração tá cagando pra carro. Sim. A nova geração, a liberdade, está num aparelho de celular. Ah, sim. Sabe por que não? Aparelho de celular. Eu conheço pessoas. Uhum. Eu baixo o Tinder. Olha o outro exemplo. Você leu 1984? Não. Resumindo. Prevê uma sociedade totalmente vigiada. Que exatamente, se você ler 1984, é exatamente o que a gente vive hoje. Uma sociedade vigiada. O nome Big Brother veio do livro 1984. Caralho. Do George Orwell. Caralho. Por isso que chama Big Brother. Leia. Eu tenho que vir mais vezes pra São Paulo que eu tô aprendendo pra caralho. Não. Vê o resumo. Não precisa ler só esse troço. Não precisa ler só esse troço. Leia. Não, eu digo, mas eu tenho que vir mais vezes pra São Paulo pra aprender contigo essas coisas, certo? É que eles formaram publicidade. Muito foda. Você tem que estudar esse troço. Fantástico. Aí tem um outro filme, um seriado que eu vi esses dias, que as pessoas faziam um encontro e tinha um tempo pra elas terem aquele encontro. Você já viu isso? Sim. Então eu acho que na Netflix eu não lembro o nome desse troço. Acho que é na Netflix eu acho. É que você olha... É sim, é na Netflix. É Encontra Cegas. Até caiu aqui. É Encontra Cegas? Não, não, não. É um filme que é assim... Olá, tudo bem? Você é o Marcelo? Tudo bom? Tudo bom? Temos duas horas e trinta. Pra gente se encontrar e depois a gente não vai mais se ver. E você olha e você fica falando, meu, que bizarro isso, né? Sim. Só que quando eu li 1984 eu também achei bizarro. E é exatamente o que a gente vive hoje. Caralho. E se você for pegar... Eu tô contando tudo isso pra gente voltar o metaverse, porque que essa porcaria tem chance de dar certo. Sim. Tudo isso só pra falar do metaverse. Só pra falar de metaverse. Porque sem entender comportamento humano é impossível a gente entender metaverse, sem impossível a gente entender de investimentos e o cara é uma quadra, porque tudo envolve o ser humano. Certo. Se a gente olhar o Tinder hoje, é um começo disso. O que que é o Tinder? Eu vou lá... Não, não, não. Sim. Pô. Dei um... Como é que chama? Um match? Sim. Dei um match. Ah, a pessoa não falou comigo. Dene-se. Vou tentar outros. É tipo um cardápio. É um cardápio. É um videogame. Ah, meu bonequinho morreu aqui no joguinho do tiro. Cara, o Tinder é exatamente isso, né? E o Tinder é isso. E eu já percebi que o Tinder era isso também. E aí, se eu tô com uma pessoa que eu saí uma, duas vezes, curti, mas ela não me dava muita atenção, não tem problema. Eu vou ali no Tinder e arrumo mais 10. Sim. Eu só tô te contando assim, pra mostrar pra onde estamos indo. Sim. Muito felizmente. Hoje tu escolhe a tua namorada pelo Tinder. Total. Por isso que as pessoas são cada vez mais vazias. Por isso que as pessoas são cada vez mais depressivas. E não conseguem manter o relacionamento por mais tempo. Não conseguem. Porque os antidepressivos passaram os hipertensivos, os remédios mais vendidos no Brasil. E não sei se no mundo. No Brasil tenho certeza. Eram os hipertensivos. Porque você é obrigado a tomar um remédio pra hipertensão. Sim. Depressão, entre aspas, não, né? Entre aspas. Hoje, os antidepressivos são os remédios mais vendidos. Sim. E um dos culpados é a mídia. Sabe, né? É a mídia e a tecnologia. A mídia e a tecnologia. Mas a mídia que... Cara, assim, ó. Eu tava há muito tempo sem olhar Globo. Nada. Ligar. Eu só uso a TV. Netflix. Pra escolher o que eu quero. YouTube. E... E basicamente é isso. Essas duas coisas. Lá vem os golpistas do palhaço. Quer ver? Eu vou pegar ele de preto. Cara, posso te falar uma coisa? Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Vê se não vem ônibus aí. Cara, eu tô precisando hoje. Sério. De dez reais pra comprar uma cesta básica. Uma cesta básica. Que eu vou conseguir me formar na faculdade. E se eu conseguir hoje? Dez. Aí, ó. Ah, moleque! Toca aqui. Eu também tô no mesmo sonho. Eu quero fazer UTI. Você também? Quero fazer UTI para JavaScript. Quando eu vou... Porém, o diferencial é que melhor que as minhas palavras são imagens. Esse sou eu, tá vendo? Não, mas quando eu voltar eu vou te devolver esse recurso. Bruno. Bruno França. Animal, tem foto aí pro projeto. Esse daqui sou eu levando arrecadando e doando. Caralho. Animal. Até o seu irmão de beleza participou do nosso projeto. Rodrigo Lombardi, Neymar, vários artistas. Ele participou ou ele passou de carro e tirou uma foto? Participou também. Aqui, ó. Cara, esses dez é meu ou não? Deus abençoe. Amém, irmão. Tchau, tchau. Como é que tu tirou dez pilas dele? Não entendi. Eu dei uma bugada, velho. Cara, eu vou te explicar. Vamos lá. Quando a gente vive no golpe, a gente aprende a dar o contra-golpe. O que que os caras fazem? Um monte de gente se veste de palhaço e conta exatamente a mesma história aqui em São Paulo. Cara, é um projeto social. Blá, blá, blá. Hoje falta um real pra eu comprar uma cesta básica. Se eu comprar, eu vou ajudar uma família. Eu vou me formar na faculdade. Em todos os faróis, a mesma história. Aí o cara tira umas fotinhos em umas crianças carentes. Você vê que a foto é de 1990, né? Você percebeu? Sim. Não é uma foto nova. E fica dando isso. Então hoje, quando eu passo, eu já conto a história que eles vão contar. O que que tu conta? E aí ele me deu os 10 e eu aceitei. Ah, ele tá dando golpe um monte de gente, agora toma um contra-golpe. Caralho. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, velho. Eu de presente isso aqui. Meu Deus do céu, velho. Exato, a gente precisa ficar ligeiro, meu. Quando a gente mora em São Paulo, a gente fica ligeiro, meu. Caralho. Você não tá me entendendo nada, né? Caralho. Eu pensei, porra, ele arrancou o dinheiro. E arranquei, não? Ele quis me dar. E ele pagou. Ele quis me dar. E eu perguntei. Ele já fez isso várias vezes? Tá vendo? Porque alguém deu esses 10 reais pra ele. Alguém de boa-fé, de bom coração. Deu 10 piloto. Deu 10 reais. E aí tu tá indo de volta. E o cara vive disso. Ele não vai ajudar nada. Caralho. Vai, aí fica no ciclo vicioso. Fica no ciclo vicioso. É o metaverso da vida real que a gente deu o golpe. O contra-golpe. Caralho, essa foi muito foda. Essa foi muito foda, mano. Essa foi uma época demais, velho. Não, você ficou em choque, né? Eu fiquei em choque. Eu não tava entendendo. Você não sabia nem o que falar. Eu falei assim, porra. E ele puxou a sorte que o Neymar chora ali, mano. E aí eu já lancei. Falei, o Neymar ajudou ou ele passou de carro e você tirou uma foto? Porra, pra cima de uma? Caralho. Papai aqui, mas... Mas ele, por que ele não ficou puto contigo? Não, ele não ficou puto porque eu quebrei o argumento dele. Falei, ué, eu tamo entrando na mesma situação que você, então. Aí, entendeu? Ele ficou sem reação. Eu vou ter que rever esse vídeo pra aprender pro Fabrício como negociar. Por isso que o cara tem um bilhão aí, velho. Ele ficou sem reação. Ele falou, meu, quem chega num carro conversível, vem com a mesma historinha que eu ia contar, e ele quis tirar um sarro, pô, então beleza, toma aqui. Ele achou que ia devolver. Eu até ia. Mas eu perguntei, é meu? Aí ele, é... Ele foi, tá bom. Não vou devolver, não. Eu nunca vi um contra-golpe da palcatruagem. Aqui em São Paulo você aprende. Eu vou ter que vir pro São Paulo mais vezes. Ah, você vai aprender muito comigo. Que foda. Vem na minha, vem na minha. Caralho, que foda. Essa foi foda, essa foi a época. Meu melhor foi tudo gravado, hein. Mas voltando ao metaverso. Tu acha que metaverso... Mas a gente viveu um pouco aqui de metaverso. A gente viveu. Essa foi o metaverso da alopragem. Alopragem. Me diz uma coisa, o metaverso. Tu acha que ele vai dar certo, mas tu não acha que a falta de conforto da vida? Essa tecnologia vai ser um empecilho pra essa galera? Pode ser. Não é que é uma certeza o metaverso. Não é que é uma certeza. Mas eu acho que corre o risco da pessoa se viciar. Porque assim, quando você põe um óculos desse... Eu já fui a única vez que eu coloquei essa bosta. Foi na montanha russa lá do... Mas tu não acha que assim ó... Mas tu não acha que justamente... Porque por exemplo, a diferença do remédio e do veneno é a dose, certo? Aham. Tu não acha que a extra dosagem que essa nova geração tá fazendo em tecnologia... Tu não acha que eles vão se saciar muito cedo? Se... Vamos dizer assim... Eles... Encham o saco rápido. Crescer assim até os 20 anos de idade... Tecnologia... Tecnologia... Pau na cabeça... Pau na cabeça... E aí eles começam assim... Ah cara, agora eu fui lá e experimentei viajar, sei lá... Ir numa praia. Que eu nunca... Com 20 anos de idade eu nunca fui pra uma praia. E pô... Eu não vou esquecer daquele mar... Daquele oceano... Daquela água... Daquela experiência... Pra gente, tá? Que é uma geração mais velha. A gente não nasceu na tecnologia, veio no meio do caminho. A gente... Mas a nossa geração foi legal porque a gente viu a tecnologia crescendo aos poucos. Você se imagina daqui... Sendo realista, tá? Você se imagina daqui 10 anos... Você não tendo mais um aparelhinho que você fica olhando o tempo todo... Que é como é o smartphone hoje. Não, eu não consigo me imaginar assim. Eu também não consigo. Pode ser que aconteça? Todo mundo se enche o saco. Fala, meu chego... Vamos meter... Mas eu consigo ver diminuir. Sabe por quê? Porque eu já diminui a exposição. Mas... Eu sei que eu aumentei. Mas a maioria das pessoas só voltam e diminuíram. Porque eu tô comparando meu celular Nokia A6 ou lá. Mas a maioria das pessoas só voltam nos últimos dois anos. Não. Não. Foi o contrário. Nos últimos dez anos... Os mais velhos viciados. Os mais velhos que eu digo. De 70 anos. São viciados. Fico o dia inteiro nesse troço. Quando eles descobriram o WhatsApp... E os pais se não souberem mexer no WhatsApp... Não falam com o suco demais. Mas é isso que eu tô te falando. Pra essa galera que viu essa novidade... Eu acho que foi mais impactante. Eu acho que pra galera que nascer já com essa ideologia vai ser mais comum. Eu vou te fazer uma coisa pra você pensar. O que era o comum lá antigo. Vou te fazer uma coisa pra você dizer. O que é o viés de confirmação? Quando a gente quer tanto acreditar numa coisa que a gente só procura notícias daquilo. Isso vale pra criptomato pra qualquer porcaria. Sim. Será que você que já teve a consciência que essa porcaria tá esfriando as relações humanas. Tá prejudicando a sociedade. Teve essa consciência. Diminuiu. Não está querendo que isso aconteça. E mais pessoas tomem consciência. Mas não necessariamente é isso que está acontecendo? Olha Fabrício. Pode ser. Só que assim ó. Do mesmo jeito que tu leva em consideração que... Por exemplo. Porque tu incutiu já a tua opinião. Que tu acha que a sociedade tá meio que adoecendo com a tecnologia por exemplo né. Eu já acho o oposto. Eu acho que a tecnologia ela facilitou muito a vida das pessoas de se conectarem de uma forma... Por exemplo. Eu posso morar na Austrália e ver meus pais pelo Skype. E conseguir matar a saudade sabe. Concordo. Então assim. Eu acho que tudo na vida não é nem aos céus e nem ao inferno. Sim. É sempre um ponto de equilíbrio. Por isso que algumas tecnologias faltam. Eu preciso ir no mercado que é um saco. É. Por isso que tem algumas tecnologias que não dão certo. E tem outras tecnologias que dão muito certo e ficam né. Tal como o celular por exemplo. O smartphone né. Mas assim. Eu não acho que a sociedade tá ficando doente. Eu acho que a sociedade tá ficando mais aberta. Mais assim. Vamos dizer mais globalizada. Aceitando um pouco mais. Não tô falando é política aqui tá. Esquerda e direita. Mas eu tô falando assim. As pessoas estão conseguindo ter mais exposição a opiniões diferentes. Opiniões adversas. Eu acho que nós estamos numa fase de maturação ainda. Em lidar com toda essa tecnologia. Só que o que eu acho que eu não acho que é um viés de confirmação. Eu acho que a exposição cedo demais. Vai fazer com que a tecnologia vai ser o comum. Porque pra nós. Principalmente nossos pais. A tecnologia de smartphone. É uma coisa muito inovadora. Meu Deus. Que o cara fica viciado. Mas pra galera muito nova. Vai ser o comum. E eu acho que eles vão dar mais valor. Ao que vai ser mais escasso. E o que vai ser mais escasso. São as interações sociais. Então eu acho que isso vai balancear. Entendeu? Eu acho que isso vai balancear. Deus te ouça. Porque eu não acho que vai pra ponto extremo de tecnologia, tecnologia, tecnologia. Eu acho que vai ficar no meio do caminho como tudo na vida. Tem os ruídos para... É que nem mercado financeiro cara. O mercado financeiro tende a ter aquela lateralidade. Dá aquela pontada pra cima. Vai pra um extremo. Depois dá aquela pontada pra baixo. Vai pro outro extremo. Volta pro meio. E isso se reflete no nosso batimento cardíaco também né. Pegar o nosso batimento cardíaco. Ele faz assim. Ele vem da maninha reto. Vem pra baixo. Vem pra cima. Vem pra baixo de novo. E fica no meio. Eu acho que o mundo. Ele... Ele... A natureza. Ela tenta equilibrar sempre as coisas. Então. Eu não acho que o metaverso vai funcionar como a gente... Como as pessoas que estão... Apoixonadas pelo metaverso. Vai... Vai vencer. Até porque cara. É muito engraçado. Eu sempre queria uma enquete assim. Metaverso vai flopar ou vai dar certo? Metade responde. Cara é sempre assim. 49% e 51%. É que não dá pra saber. 50 e 50. Não dá pra saber. Mas tu vê que tem 50% de pessoas que... Cara se pra mim. Se na minha opinião. Eu vejo que 50% das pessoas. Acredito que não vai dar certo. Eu tenho certeza que não vai dar certo. Porque eu acho que pra dar certo. Pelo menos 80% tem que seguir a lei de parede. Agora eu vou te fazer uma pergunta. 80% tem que achar que dá certo. Há 10 anos atrás se eu fizesse uma enquete. As criptomoedas vão vingar ou não? Como que daria essa enquete? Aí tu vai pegar um ambiente de pessoas que não entendem dessa tecnologia. Tipo assim. Pessoas que não entendiam nem o que que é cripto. Nem entender o que que é blockchain. Agora se você entende o que que é o metaverso. Que é uma realidade virtual. Mas a maioria das pessoas... Representada em um ambiente virtual. Cognite. Sabe o básico. Vai ter um mundo virtual. Mas eles imaginam que é a gente viver no mundo digital. Eu acho que as pessoas nesse ponto. Nesse tema. Elas vão ter mais entendimento do que era o Bitcoin naquela época. Sabe? Porque o metaverso não é algo novo. O metaverso é tentado ser engolido de goela abaixo. Desde os anos 80. Desde os anos 80 tu vê um videogame que nem o Atari com luvinha de movimento. A gente já viu Nintendo Switch que é pra tu tentar representar movimento de jogar tênis. Mas tem uma vida assim. O óculos ele te dá uma sensação de estar dentro. Tu já jogou óculos com óculos? Eu já fui na montanha-russa lá da Disney. Então tu foi na montanha-russa. Meu cérebro confundia entre momentos de isso é virtual e isso é real. Então. Mas o óculos faz isso. Mas tu acha assim que tu conseguiria ficar naquele ambiente naquele óculos 12 horas? Eu não. Não. Assim como se eu falar assim. Você acha que um dia você vai ficar com esse aparelhinho? Eu fui nos últimos a ter smartphone. E uma coisa assim. Tu andou de montanha-russa né? É. Que você ficava na verdade parada. Não. Mas eu digo. Tu já andou de montanha-russa? Já. E tu já andou de montanha-russa na vida real também? Também. Qual que é a mais legal? Eu gosto de tudo que é real. Tudo que é real eu gosto mais. Então. Tu é um doce daquela galera da enquete que 50% talvez colocaria não acredito. Mas é o que eu te falei. Mas eu achava um absurdo alguém ficar 10 horas por dia no celular e levar o celular para o banheiro. Mas tem muita gente que acha absurdo isso. E hoje eu sou um desses. E hoje meu pai com 74 anos é um desses. É. Mas antes eu era assim. Eu usava celular manhã, tarde e noite. Hoje eu uso celular só de manhã e de tarde. Você criou a consciência. Mas você é exceção. Não é a regra. E tomara que tenham mais exceções. Eu torço para o mundo mais humano. É porque eu acho que o smartphone... O melhor da vida... Eu vou entrar em outra filosofia. O melhor e o pior da vida vem do ser humano. Sim. Sim. O pior às vezes você não consegue não ter. Alguém vai te ferrar. Alguém vai te sacanear. Alguém... Mas às vezes você se priva do melhor. Justamente por causa da tecnologia. Sim. Cara, eu acho que o metaverse... Foi a melhor discussão de metaverse que eu tive até hoje. Falando pouquíssimo de tecnologia. Sim. Eu posso assim... Olha... Sobre metaverse, né? Eu só acho que não vai dar certo porque o digital não substitui o real. Com um corte 100%. Então por isso que eu acho que para ter uma adoção em massa teria que ter uns 80% das pessoas criando. E eu acho o oposto. Se tu pegar aí do planeta que a gente vive, 2 bilhões estão numa condição parecida com a nossa para melhor ou para um pouco menos pior. Ou um pouco pior. Vamos dizer. Um pouco pior, na verdade. A grande e maior parte das pessoas é a galera que trabalha. Eu e tu que estamos trabalhando agora. A galera do busão que está trabalhando. A galera que está andando aqui no carro. Então essa galera eu acho que ela não vai estar usando o tempo delas da vida delas no metaverse no tempo livre. Entendeu? Então eu acho que o metaverse vai funcionar para mim para uma bolha de 20 a 30 pessoas. 20% das pessoas. É uma possibilidade. Mas eu ainda acho que tem mais que dar certo do que errado. Infelizmente. Mas tu está muito pessimista. Espera aqui. Alô? Que coisa assim. Ah, acendeu o celular e nem quer mais falar, né? Não, não. Gravamos uma hora. É que os caras estão tentando me ligar. Mas podemos encerrar. Olha aqui. Eu tenho dois empregados que estão no fim com a minha família. Eu tenho duas meninas aqui. Vai um 10 para ele. Vamos lá. Está na mão. Eu quero 10 pila em coisa aí. Manda um chiclete para nós aí. 2 desses. Pega um de uva aí para nós. De uva também? Isso. Fechou, valeu. O dinheiro tem que circular. Um abração. Obrigado, irmãozão. Agora volta lá. O dinheiro do palhaço que está dando golpe, que a gente deu um golpe e já foi para o cara que está vendendo. Virou agora bala. O cara honesto que está vendendo de verdade. Exatamente. Isso aí se chama carma. Tem que girar. Encerrou? Encerrou. Pessoal, eu queria agradecer ao Fabrício aparecer no nosso canal aqui. Eu pedi para ele dirigir, dar uma de Uber profissional aí para nós. Eu quis dar o bilhão móvel para ele, que não quis. É, não. Eu fiquei com um pouco de medo aí por causa dos motoqueiros aí. Isso é muito selvagem. Mas eu espero que... Se inscrevam lá no canal do 1 Bilhão Educação Financeira do Fabrício. Você vai deixar, né? E também no Instagram. Vou deixar os links tudo na descrição, tá pessoal? Só clicar no link da descrição. Adicionei todas as mídias sociais aí. O cara é foda. Tem conteúdo muito foda. Vários conteúdos antigos dele também. Tem uma galera muito conhecida.